Bom dia amigos do Bom Dia Rio Grande Gente, sejam sinceros comigo O que vocês conseguem fazer com um par de botas, um violão e sete tampinhas de garrafa? Nada! Então olha só o que essa galera aqui na favela Alexandra, em Jonesburgo, consegue fazer com esses elementos Come on! O nome da dança é Gumbo Alguns afirmam que ela nasceu com os trabalhadores das minas de ouro de Jonesburgo Já outros dizem que ela tem origem Zulu, que é bem anterior às minas Independente disso, para esse grupo de dança em Alexandra, uma favela com mais de um milhão de habitantes A missão dessa dança é outra Para o líder do grupo, além de promover a arte da periferia Eles querem mostrar para as crianças da comunidade que podem ser uma referência positiva E além de tudo isso, manter viva uma dança que é tradicional na África do Sul E para que esta e outras tradições da comunidade mantenham-se vivas O antigo prédio de uma fábrica que abandonou Alexandra, hoje serve de centro cultural Ali os talentos são despertados, estimulados e lapidados Mas quando o assunto é Brasil, uma dança em especial já vem à cabeça dessa rapaziada E eles se empolgam dizendo que sonham em aprender com os negros brasileiros a incrível arte da capoeira Olha, se eles nos ensinarem a arte do Gumboch, quem sabe né gente? Ah, se eu voltou!